Oi, oi, oi Olá, João Luzino Olha o som Beleza, beleza Esse é o nosso Luzino E olha isso, você é o nosso amor E é o nosso nenhum guerreiro E eu quero que todo mundo pede muito Com muita cara, com muita amor Vamos incorporar o leão da menina E eu salto a todo mundo Como é? Não está subição, beleza? Eu estou com vocês Eu estou com cada um de vocês Está subindo O meu amor Está subindo Está subindo No meu coração Está subindo O meu amor Está subindo O meu amor Está subindo O meu amor O meu amor Está subindo O meu amor Está subindo O meu amor Está subindo O meu amor O meu amor O meu amor Está subindo O meu amor É o meu amor não amor 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 Amém. 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 Amém.